Cá! Olá! Eu sou o Celso Portioli e tem vídeo novo na área. Aí! Muito bem. Eu e o Luana Bolão, uma brincadeira muito legal porque hoje é dia de desafio Vênish. Luana, hoje vai ser demais, hein? Vai. Eu acho que você vai se dar mal nessa brincadeira, hein? Eu? É claro. Olha só, quantos ingredientes nós temos aqui pra fazer várias manchas na minha roupa. Ah, você vai sujar o papai hoje? Todo? Talvez. Nós temos aqui balões coloridos da cor de leão. Olha que bacana aqui, tá vendo? E vamos encher esses balõezinhos com esses ingredientes todos. Agora, a minha apresentadora favorita vai apresentar quais são os ingredientes que nós vamos usar nas nossas bexigas e fazer uma guerra de bexigas. Tinta à base da água, shoyu, suco de uva, suco de manga e ketchup. Então, quer dizer que tem shoyu, tem suco de manga? É. Tem o quê? Tinta à base da água? É. Meu Deus. Suco de uva? É. Hum, suco de uva? Meu Deus do céu! Então, vamos agora encher os balõezinhos com tudo isso, não é verdade? Aham. Parece uma manga. Vamos pôr o quê? Por isso, suco de manga. Suco de manga. Então, vai lá. Suco de manga. Opa, aperta, aperta, aperta. Aí, pronto, aí deu. Vamos botar água e põe mais suco de manga, ok? Tem que rodar ele aqui pra ele não voltar o que tem. Dá pra ver a cor do suco de manga lá dentro. Traz aí mais suco de manga, filha. Aqui, ó. Vai, suco de manga. É metade. Tá bom, né, filha? Tá bom. Amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo não sabe. Tinta verde à base d'água, ok? Tá furado? Para, tá me dando a furada. Te dá a gastura? Para. Eu não tenho. Não, eu não quero soltar o ar. Eu quero aproveitar o ar. Nossa, olha a tinta verde. Tinta verde. Nossa, muita tinta verde. Ó. Que isso, Luana? Nossa. Vou tirar um pouco de ar, né? Nossa, isso aqui ficou demais, hein? Verdão bonito, olha só. E agora, qual que é a sua ideia? A minha ideia é usar o amarelo de novo. E eu queria usar ketchup. Ketchup? Você vai escrever a mesma coisa com o verde. Vamos tentar fazer. Que milhão, tá? Achei que ia jogar em mim. Olha o ketchup aí. Olha lá. Olha isso. Que isso, pai? É o ketchup. Parece uma lâmpada de lava, né? Pode botar assim, ó. Acenda a lâmpada. Mudou de cor. Você acha que a guerra de balãozinho, cheia de coisas assim, vai ser demais, não? Ha! Quem vai levar melhor? Ketchup. Eu vou pegar essa rosa aqui, vou colocar shoyu. Pronto. Shoyu faz uma sujeira. Vale mesmo. Né? Ó, shoyu. Nossa. Olha isso. Oi, shoyu. Uma bisnaga inteirinha. Que briga, a briga vai ser boa. Ó. Tudo isso aqui é shoyu. Tá bom aí? Ai, ai, ai. Escapou aqui. Cara, foi shoyu pra todo mundo ter lugar. Bomba de shoyu. Pronto, mais um. Olha, galera, o tanto que já tem aqui. Dá uma olhadinha lá, ó. Tem muitos. Olha o trabalho que deu fazer tudo isso aqui. Agora vai acontecer a maior guerra de balõezinhos com ingredientes que mancham dos últimos tempos. Vamos ver quem vai ganhar esse desafio. Aham. Tá pronta? Hã? Você tá tomando suco de uva no bico? Virou uma madeira? É. Opa. Pronto, filha. Você já vai pegar? Nossa, você pegou os... Ave Maria. Bom, agora tá tudo pronto. Vamos para o nosso campo de batalha. Vamos. Uma disputa incrível entre pai e filha. Tá pronta? Tô. Vamos pra lá. Ó, colocamos tudo isso aí. Tá tudo nos nossos balõezinhos. Vem comigo que vai começar. Vem. Luana. Filha. Ai, não. Vai começar a guerra. Agora você vai ver. Não, não, não. Se não vale. Assim não vale. Tô todo manchado. Agora você vai ver. Quatro. Vai ver agora. Quase. Não. Fiquei verde. Chega. Perdi. Bom, agora vai começar o desafio Vênish. Será que todas essas manchas vão sair? Vamos lá pra minha lavanderia. Vem. Olha só o que a Luana fez na minha camiseta. Manchou inteirinha a minha camiseta. É suco de manga, shoyu, tinta. Não tá legal. O que eu vou fazer agora? Vou deixá-la novinha. Com o Vênish Multipower. É só colocar aqui em quatro litros de água borna. Pegar o scoop de Vênish. E deixar a minha linda camiseta que eu quero novinha, cheirosa, sem manchas e com a cor realçada. Uma hora de molho aqui. Cuida da minha camiseta, Vênish. Agora é uma hora de molho. Pronto, galera. Tô prontinho. Já tomei um banho, tô sem manchas. E agora Vênish Multipower. Remove as manchas, maus odores e realça as cores. Vai deixar a minha camiseta linda. Vou colocar agora na máquina de lavar roupa. É a etapa final. Olha a água ficou verde. Vamos lá. Bom, agora vou colocar mais scoop de Vênish Multipower aqui. Você pode colocar um pouquinho de sabão em pó da sua preferência. E claro, Vênish Multipower. Pronto. Fechamos aqui. Agora é ligar a nossa máquina. Temperatura. Pronto. Pode ir. Começou. Pronto. Olha lá. Fiz tudo certinho. Todas as etapas. Minha camiseta tá lindona, sem manchas, cheirosa e com a cor bem viva. Tá vendo? Desafio Vênish com sucesso. E você? Aceita o desafio Vênish? Vênish Multipower.